Vejam pessoal do canal, hoje teste completo da nossa calbezinha de 88 amperes, o que é que tem tão especial nessa bateria? Antes de eu falar um pouquinho aqui, fizemos o teste completo dela, é uma bateria de 88 amperes nominal e que a gente comprou na Kingbun, melhor vendedor aí, as melhores células, o link com desconto na descrição do vídeo, e eles prometem que essa célula de 88 amperes pode chegar até 95, e a gente fez o teste completo aqui, teste gráfico com EBC A20, e a gente aferiu a capacidade real dessa bateria, vamos lhe mostrar o gráfico completo de descarga, inclusive informação top para você que vai montar seu sistema com a FPL4. A melhor tensão de configuração para fazer a transferência do seu sistema aí, da energia solar para a concessionária, um momento exato que você chegue em 80% dessa célula, da capacidade dela, para você transferir para a concessionária, e quem vai dizer isso? O gráfico. Então você vai obter essa informação nesse vídeo. Mas antes, quero te falar um pouquinho do que está acontecendo hoje. Hoje a gente está aí com as importações praticamente sob ataque, onde, ora, tem isenção até 50 dólares, ora não tem mais, só que, por enquanto, o que é que tem de oficial? E eu vou repetir a dica aqui. No momento, apesar do AliExpress ter aderido ao Remessa Conforme, não está implantado no site. Então, você comprando hoje, ou até o momento em que não estiver formalmente ali no site, já aparecendo o imposto a pagar, na hora lá do cartão ele vai informar, tem imposto, tanto por cento de imposto lá no site, quando estiver implementado. Nesse momento, estamos no regime de loteria. A gente está comprando e muitas estão passando aí sem taxa. E as poucas que foram taxadas foram no valor mínimo. Por exemplo, as baterias essa aqui, 370 reais, ela vem na caixinha, ela vem em uma caixinha individual. Mesmo que você compre um pack com quatro ou oito dessas aqui, a Kimbo envia individualmente. E cada caixinha vem aí, geralmente, 25 dólares. E eles estão botando, em média, 60% em cima do valor declarado na caixinha. O que dá entre 68 a 70 dólares. Das 20 que a gente comprou, só fomos taxados em duas. Aí muita gente, ah, mas eu fui taxado agora. Aumentou a amostragem, pessoal. Antes, a cada 10 produtos enviados, taxava 1. Agora, em média, 3 que está taxando. Depois, quando começar a remessa conforme no site do AliExpress, vai ser 100%. Uma célula dessa que hoje você paga 370 reais em uma célula, já com frete. Quando você for comprar no site com o sistema implantado, implementado, você vai pagar quase o dobro disso. Ou seja, vai estar em média 720 reais. Porque vai ser 92% somando imposto de importação, que é 60%. Mais o ICMS, que é calculado em cima do produto, já com imposto de importação. E aí chega na casa dos 92%. Então, vai quase dobrar. Então, a dica é que hoje ainda é o melhor momento. Mesmo que todas as células fossem taxadas. Você comprou 10 células e fossem taxadas a 10 em 70 reais cada. Ainda é mais barato. Seria 370 mais 70. Em média, 400 e poucos reais. Do que quando o remessa estiver implementado. Porque no mínimo vai ser o dobro, quase 720 reais. Então, a hora de montar seu banco ainda é agora. Agora, vamos ver aí o teste completo dessa célula. Lembrando, aqui é uma de 88, que pode chegar a 95. E aqui é uma ever de 100 amperes, que geralmente chega em 104, 105. Acompanhe agora o teste completo dessas células. Hoje, o melhor custo-benefício para montar um banco off-grid live IPO4. Vamos ao teste completo. Olá pessoal, para o teste aqui da nossa célula CalB de 88 amperes. Conforme já tenho avisado. Vejam, aqui nós temos uma CalB de 88 amperes. E aqui nós temos uma ever de 100 amperes. A CalB um pouquinho reduzida. Vejam aí. E o que é que acontece de especial com essa célula? Nominal, 88 amperes. Porém, a experiência dos compradores nessa célula diz que ela pode chegar a capacidades entre 92 a 95. Ou seja, se a gente conseguir, por exemplo, 93 amperes numa célula dessa de 88, a gente já tem 5 amperes a mais. 93 amperes com uma célula que custa praticamente 100 reais mais barato do que essa, vale muito a pena a gente montar um banco 8S, por exemplo, com esse tipo de célula. Porque 8 células, economizando 100 reais por célula, são 800 reais a menos por um banco de altíssima capacidade. Ou seja, uma Live PO4 que pode chegar aí nos 92 a 95. Então a gente vai fazer aqui o teste gráfico. Vamos descarregar a 20 amperes por hora. Está bem carregada, 100% carregada. A tensão aí está em 3.6 volts. E vamos analisar o teste gráfico, olhar a curva completa do início ao fim. Vou dar o start aqui. Vou dar o start. Pronto. Começamos aí nossa descarga a 20 amperes por hora. Em torno aí de quase 70 watts. E vamos começar nossa análise aí. Está aqui, 20 amperes por hora, na Cal B. E depois a gente vai fazer a análise completa gráfica aqui. Quando ele chegou em 80%, quando ele chegou em 90% e quando ele chegou em 100%. E analisar a capacidade real dessa bela célula aí da King Bo. Vamos lá pessoal, final de teste aí da nossa Cal B de 88. Vamos olhar aqui na etiqueta. O teste da King Bo tinha dado 93.862 amperes por hora. Essa Cal B de 88 amperes por hora. Ou seja, 5 amperes a mais do que a capacidade nominal. Agora a gente fez o teste no nosso ABC A20, teste gráfico. Vamos dar uma analisada aqui nos parâmetros. Vou tentar crescer a tela aqui, para a gente fazer uma análise melhor do gráfico aqui da descarga. Nós começamos aí o teste com a célula. Saiu aqui na tensão de partida com 3,608 volts. Essa aqui é a tensão de saída. Tensão de corte foi as 2,5 volts. Nós aferimos aí uma capacidade real. Deixa eu sair daqui. Nós aferimos aí uma capacidade real de 94,25 amperes aqui. Deu mais do que a própria King Bo testou. Ou seja, comprando células aí de 88 e chegando a realmente quase 95 amperes. 94,25 amperes. 301,22 watts. Agora vamos fazer alguns cálculos aqui. Vou reduzir a tela novamente, para a gente colocar aqui uma calculadora ao lado. E vamos dar uma calculadinha aqui. Se nossa célula fosse aí de capacidade real a nominal 88 amperes. E a gente pudesse aí descarregar 80% dela. Nós poderíamos utilizar aí 70,4 amperes. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico com que tensão ela atingiu esse 70,4 amperes. Vamos aqui dar uma navegada. 70,4 amperes. Mais ou menos 3,18 volts. Ou seja, vamos calcular a tensão aí. 3,18 vezes 4 no sistema de 4S. A tensão de corte seria aí para 12,72. A gente iria fazer a transferência quando ele atingisse 12,72. Porém, nossa célula é de 88, mas chegou em 94,25. 94,25 vezes 80%. Nós poderíamos utilizar 75 amperes dessa célula aqui. Vamos olhar a quando ela atingiu 75 amperes. Com 75, 3,16. Ou seja, vamos calcular agora 3,16 volts por célula vezes 4. Ou seja, a nossa tensão de corte aqui para ter utilizado 80% em 12,64. Para essa calvete de 88 amperes. Veja que ela sai aqui mais ou menos dos 3,2. Rapidamente ela cai, né? De 3,6 que é a de partida. Instantaneamente ela cai para a tensão nominal e vai lá no 3,2. 3,2 ela só vai mudar para 3,1 já bem próximo aos 50, 50 não, 60 amperes. Com 60 amperes, 61 é que ela cai para os 3,1. E aí vai até 75 com os 3,16. Veja que a gente chega aí em mais de 80% com menos de 1 volt. De menos de 1 volt, não. Nós estamos saindo de 3,2 para 3,1. 0,1 volts. Na verdade, 0,05 volts. Estamos saindo de 3,2 para 3,16. 0,05 volts. Menos de 1 fração de 1 décimo de volts. 0,05. 80%. Para você ver a curva aqui de estabilidade de tensão. E aí foi nosso teste. Fecha 20 amperes por hora. Tensão de corte 2,5 volts. Em 4,4 horas e 42 minutos. Nós conseguimos extrair dela 94,25 amperes. Total da potência da bateria 301,22 watts. Mais do que aprovada nossa pequena grande Calbê de 88 amperes. Ou seja, realmente ela constatou aí ser um excelente custo-benefício. 100 reais a menos do que essa aqui. Essa é de 100, entregando 105. Essa é de 88, entregando próximo de 95. Com 100 reais a menos. Ou seja, oito células dessa faz um pack de 24 volts, 95 amperes. Economizando aí uns 800 reais. Uma ótima bateria. Chegou, 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 meu povo. Momento do salve. Quem estava com saudade aí do salve. Diga aí, já peça seu salve nesse vídeo. Para o próximo. Vamos logo primeiro. Quero agradecer a todos os amigos pelas orações e pelas mensagens aí. Quando eu falei de minha mãe que estava na UTI. Ainda está. E quero agradecer todas as orações e os pedidos que eu não pude responder por mensagem. Porque a correria é muito grande. Inclusive, indo viajar para ficar com ela, ver ela naquela situação. Mas hoje, ela deu uma melhorada aí. Ainda está na UTI, mas deu uma melhorada. E quero agradecer a todos pelas orações. E vamos continuar nessa luta. Vamos ver quem foi aí que recebeu o salve. Fez uma apanhada aí dos vídeos passados para trazer agora. Mas antes que feche, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Para receber as notificações de quando o vídeo subir. Participar do salve aqui com a galera. E gostando dos vídeos do canal, todo mundo já sabe. Taca o like. Taca, 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 taca o like. Vamos ver. Quem foi aí? Nossos amigos. Primeiro aí, amigo Franco Winkler. Membro do canal lá de Alvorada, Rio Grande do Sul. Nosso amigo, olha ele. Olha ele. Sérgio Ferreira lá de Tripa Porta, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Nosso amigo Vitor Furtado, Bahia. Benevides lá no Pará. Grande abraço ao amigo. Nosso amigo Marcelo Marcos, Rio de Janeiro, RJ. Só uma pausazinha aí. No final aqui, eu vou botar mais umas fotos dos amigos que encontraram a gente também lá na InterSolar. Porque foram várias fotos que tiram no meu celular. No celular de alguns amigos. Do meu assistente lá, meu cunhado Daniel Azevedo, que passou pra mim depois no WhatsApp. E aí no vídeo passado não deu pra colocar foto de todo mundo. Vou tentar agora, no finalzinho, colocar umas fotinhas do pessoal que a gente encontrou lá. Grande abraço a todos vocês. Nosso amigo Mário Minhajá, lá da região de Sana, Macaé, no Rio de Janeiro. Nosso amigo Ricardo de Salvador, na Bahia. Nosso amigo Lázaro Oliveira, lá de Montes Claros, Minas Gerais. Deixa eu olhar se tem aqui. Sorteio do membro. Storne membro, que é participar do sorteio do híbrido Tirei daqui. Tá ali, que eu quero fazer um vídeo com ele. Faltou tempo, por causa dessa correria, viagem, doença, tudo mais. Mas, tá ali, vou fazer um vídeo. Se inscreve. Não, você já inscrito. Aí você vai lá, se torna membro. R$ 7,99, um picolé por mês e vai participar do sorteio do inversor híbrido aqui no canal, no finalzinho do ano. Já se tem mais a dica que eu falei no início do vídeo. Vou repetir agora. Parece brincadeira, mas não é. Hoje, tá aí essas regras tudo, né? Isenção, era até 50 dólares, agora até 50, vai cobrar 20% de impostos, importação, mais 17 de ICMS. Hoje, na prática, não tem nada aplicado no site. Remessa conforme aderiu ao AliExpress. Você compra lá, não cobra nem 17, nem a taxa, nem nada. Tá no sistema de loteria. E como um monte de comentário aí, nos vídeos da gente, e minhas compras também, hoje. A gente tem uma amostragem de 1 para 10, hoje tá de 3, às vezes 4 para 10, mais é loteria. E quando taxa, a bateria dessa aqui, 370, quando taxa na loteria, mais 70. No sistema, quando implantar, vai ser o preço dela, mais em torno de 92%. Vai quase dobrar. Uma bateria de 370, vai ficar mais ou menos 720 reais. Ou seja, o que eu digo, repito. Se o conselho fosse bom, não se dava, não se vendia, né? Mas, esse conselho é bom. A hora é agora. Depois, quando tiver a remessa conforme, aí não vai ter choro nem vela. O AliExpress caiu no papo de vamos aderir e vou deixar vocês isentos aí até 50 dólares. Quando eles aderiram, assinaram o papel, olha, não vai ter mais isenção de 50 dólares, não. Vai ser abaixo de 50, vamos ainda querer uma laminha de 20%, mais 17 de CMS. Acima disso é 60, mais 17 por dentro, que dá aí 92. Então, a hora é agora. Se ficar até o final do ano sem implantar no site, que eu acho que não vai chegar a isso, aproveita. Depois que tiver no site, tchau. Eu sou o presidente do AliExpress e, ó, mudou a regra, também não quero mais não. Vou deixar no sistema da loteria. Mas é só opinião. Então, olha, todos os salvos foram dados. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula. Tchau, 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 tchau.